Mais um vídeo em que a gente vai tentar trollar o Akinator Caraca, ele percebeu o que eu tô fazendo, velho Caraca, galera, nossa, loucura, loucura Eu quero perguntar uma coisa mais séria pra ele agora Será que aquelas perguntas que eu respondi não sei Eram falando dele? Nossa, eu tô até revelando, meu Deus do céu Fala, galera, eu sou o Brine Mariano E bem-vindos para mais um vídeo de Akinator Sim, mais um vídeo em que a gente vai tentar trollar o Akinator Tentar fazer algumas perguntas pra ver se ele vai conseguir responder E vai conseguir descobrir quem que eu tô pensando ou não Só que nesse vídeo eu vou fazer algumas brincadeiras com ele também É o seguinte, antes de eu começar a brincar aqui com a cabeça do Akinator Deixa o like aí embaixo, deixa bastante like aí no vídeo Que eu sei que vocês amam quando eu trago o Akinator aqui pra vocês Então deixa bastante like E se você não for inscrito no canal, se você caiu aqui de paraquedas Nunca viu um vídeo meu, entra aí e se inscreve Entra no meu canal, é só apertar aí embaixo, se inscrever Entrar no meu canal e fazer uma maracona Brine Mariano Tem muito vídeo legal, tenho certeza que vocês vão gostar muito Gosto vídeo todos os dias, não tem exceção É todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo Todo dia tem vídeo novo pra vocês E eu leio todos os comentários Quem já é inscrito aqui no canal, já me conhece E sabe que eu leio os comentários E eu dou coração com muitos, vários Os comentários que eu mais gostar Ganham coração com os comentários falando do vídeo Sabe, falando legal do vídeo Qualquer crítica construtiva, qualquer opinião sincera Eu deixo o like, eu deixo o coração Vários e vários eu até respondo E fica até o final do vídeo Porque durante o vídeo eu vou falar uma frase mágica Primeiro eu comentei essa frase mágica Que eu vou seguir lá no Instagram No Instagram é arroba Brine Mariano Então fiquem atentos o vídeo inteiro Pra você não perder essa frase mágica Fechou? Vamos lá, vamos começar esse vídeo aqui E já estamos com o Magneto aberto, tá? E dessa vez eu vou começar brincando com o Magneto da seguinte forma Toda vez que ele fizer uma pergunta Eu vou responder em ordem Por exemplo, vocês estão vendo que aqui a ordem é sim Não, não sei Provavelmente sim e provavelmente não Então, essa primeira pergunta O seu personagem é uma garota? Eu vou responder que sim Na segunda pergunta eu vou responder que não Na terceira pergunta eu vou responder não sei Na quarta pergunta eu vou responder provavelmente sim E na quinta pergunta eu vou responder provavelmente não Na sexta pergunta eu volto pro sim E vou fazendo assim por diante Vou responder uma resposta atrás da outra, entendeu? Deu pra ver assim, o que que ele vai responder? O que que ele vai achar? Eu tô pensando Eu vou com certeza bugar o Magneto Vamos começar isso aqui Primeira pergunta O seu personagem é uma garota? Sim O seu personagem ficou famoso fazendo vídeos? Não O seu personagem mora no seu país? Não sei O seu personagem é de desenho animado? Provavelmente sim Vocês estão vendo que ele já tá com uma cara de bugado, né? Ele já tá ficando meio sem saber o que eu tô fazendo aqui Seu personagem é loiro ou loira? Provavelmente não Seu personagem é ligado ao gênero? Sim Ele tava achando que era Frozen Certeza que ele tava achando que era Frozen Seu personagem faz parte de Frozen? Olha lá Sabia Sabia Não O bom é que o não veio na hora certa Porque ele empurga ele Seu personagem conhece você? Não sei Seu personagem é gentil? Provavelmente sim Seu personagem pertence ao gênero Western? Provavelmente não Seu personagem faz parte de Hotel Transilvânia? Sim Ih, agora ele já vai achar que alguém do Hotel Transilvânia Seu personagem faz parte de Scooby-Doo? Não Seu personagem participa de Shrek? Não sei Seu personagem já apareceu na TV? Provavelmente sim Ele deve tá achando que é um desenho ou algum filme Quer ver? Seu personagem fez parte da banda Queen? Provavelmente não Seu personagem pertence ao gênero Western? Você já me perguntou isso? Sim Seu personagem fez parte da Copa do Mundo 2019? Não Seu personagem mistura terror com humor? Não sei Caraca, eu tô bugando muito ele, velho Eu tô bugando muito ele Ele tá pagando de que sabe ele Pagando de que tá pleno Mas não tá não Ele deve tá todo bugadão Seu personagem faz parte de Valente? Provavelmente sim Alguém que aperta as opções em ordem? Caraca Ele percebeu o que eu tô fazendo, velho Meu Deus Eu tô acreditando Eu jurei que ele ia falar alguma coisa errada aqui Que eu ia bugar ele Mas, velho, ele é esperto demais, mano Alguém que aperta as opções em ordem Realmente, eu sou alguém que aperta as opções em ordem Eu só tava respondendo em ordem Caraca, galera Nossa, loucura, loucura Ah, e ó, muitas de vocês perguntam Por que que o editor borra as imagens que aparecem aí Quando ele responde alguma coisa E relaxa, galera Não é nada de sério, não É simplesmente porque todas as imagens que aparecem aqui Elas têm direitos autorais Então, pra não dar problema no vídeo, né E tudo mais No vídeo que vocês estão assistindo Pra eu continuar fazendo e tudo mais Sem ter problema nenhum A gente borra as imagens Pra não ter problemas de direitos autorais, né Porque a gente tem que respeitar Então, é Você acertou aqui É alguém que aperta as opções em ordem Mas não tem problema Porque dessa vez A gente vai fazer uma coisa diferente Dessa vez Eu duvido que ele vai acertar O que que a gente tá fazendo Duvido Eu duvido Ele não vai acertar Porque dessa vez Eu não vou escolher o que eu vou responder Vocês entenderam? Não, né Óbvio que vocês entenderam Eu expliquei É porque é o seguinte, galera Tudo que ele perguntar Eu vou responder Sem olhar Eu vou fechar os olhos Mexer o mouse assim, ó Tá vendo? E vou apertar E aí Sei lá o que que vai sair na resposta Então, eu quero ver o que que ele vai falar depois Eu tenho que olhar Abrir o olho na hora de ler a pergunta Porque senão Eu não vou poder falar a pergunta pra vocês E também Vai que ele já vai descobrir alguma coisa E eu ainda vou achar que ele tá perguntando Então Eu vou abrir o olho na hora de ler a pergunta Mas Na hora de responder Eu vou fechar E vou na sorte Então Vamos ver se a gente vai conseguir bugar a cabeça dele agora Ó 3, 2, 1 E Seu personagem é uma garota Então eu vou colocar aqui no meio E vou mexer pra cima e pra baixo E apertar 1, 2, 3 e Ah Apertei Tá, calma Não aperto nada Calma Vou de novo 1, 2, 3 e Beleza Apertei Apertei Eu tenho que mirar direito nisso aqui 1, 2, 3 e Beleza Apertei Beleza Apertei alguma coisa aqui O seu personagem atuou em Titanic 1, 2, 3 e Apertei de novo alguma coisa aqui O seu personagem é interessante Vou lá 1, 2, 3, ah Tá, foi muito pra cima 1, 2, 3, ah Muito pra cima 1, 2, 3, ah Muito pra baixo Tá difícil Tá difícil, galera Calma 1, 2, 3, ah Foi 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 aqui onde tava o mouse Então fui O seu personagem é interessante Beleza Apertei alguma coisa aqui Seu personagem faz Ré Não há sorte Não apertei nada Não, meu Deus Só tá difícil Beleza Apertei alguma coisa aqui O cara menos provável do mundo Não, ó aqui, Nitor Não Você já chutou isso uma vez Num outro vídeo meu Já falou que era o cara menos provável do mundo Tá errado Entendeu? Tá errado Eu acho que eu bloquei a cabeça dele, galera Porque não era pra ele falar isso, não Mas faz sentido Ele é o cara menos provável do mundo Porque eu apertei qualquer coisa Então eu não faço ideia de o que eu pensei Tá, tá Eu vou considerar que você ganhou dessa vez aqui Então eu vou considerar que você ganhou dessa vez Eu quero perguntar uma coisa mais séria pra ele agora É o seguinte Eu fiz um vídeo uns dias atrás Sobre um misterioso personagem Que eu não quero falar alto Porque eu não sei se eu acredito Eu escuto o que a gente tá falando Mas eu fiz um vídeo sobre esse misterioso personagem Vocês ficaram muito, assim Curiosos também pra saber o que é esse personagem Eu também fiquei muito curioso O vídeo que eu tô falando, galera Tá aparecendo aqui pra vocês do lado, ó É esse vídeo Se você não assistiu, inclusive Vai lá assistir, tá Vai lá assistir, sério Não perde esse vídeo Nesse vídeo no final Eu falei com vocês que eu sabia um jeito pra descobrir Quem era esse personagem E o jeito é esse Com o Akinator Porque o Akinator que descobre tudo Então se o Akinator descobrir dele Do que eu tô falando Então é porque o negócio tá ficando sério Vamos lá Vamos fazer esse teste com o Akinator aqui Vamos ver se ele sabe o que que é Meu Deus do céu Tomara que não Tomara que ele bug E não saiba o que que é Agora eu tô torcendo pro ele bugar real Porque eu não quero que ele descubra quem que é Provavelmente vocês já sabem o que eu tô pensando, né Vai aparecer aí na tela pra vocês Essa pessoa que eu tô pensando Esse personagem que eu tô pensando, na verdade Porque não é uma pessoa Enfim Seu personagem é ou parece uma mulher? Não Seu personagem é real? Tô perguntando pra vocês justamente pra saber Então não sei Seu personagem lutou contra criaturas do mal? Não É mais fácil ele ser a criatura do mal Seu personagem é um ser humano? Não Seu personagem é assustador? Sim, ele é bem assustador Seu personagem tem a forma de um animal? Sim, ele tem a forma de um animal Seu personagem é um gato? Meu Deus Não, não Esse caminho, esse caminho não é legal Eu já sei onde vai parar isso aí Tá Sim É um gato Meu Deus Seu personagem cuida de você? Não Não cuida não Seu personagem gosta de ajudar as pessoas? Não Gosta de assustar, isso sim Seu personagem venceu as eleições recentemente? Não Seu personagem tem uma doença grave? Que eu saiba, não Seu personagem tem poder elástico? Não sei Não sei Eu não quero nem saber o que esse personagem tem Seu personagem tem o pelo preto? Sim Deus Meu Deus Galera, é o seguinte Ele descobriu o que que é o Cartoon Cat Será que aquelas perguntas que eu respondi não sei Eram falando dele? Será que o Akinator e o Cartoon Cat estão juntos nessa? E o Cabeça de Serena, inclusive E o Akinator já descobriu o Cabeça de Serena também Caraca Nossa, eu tô até revelando Meu Deus do céu Ele descobriu o Cartoon Cat Não, se o Akinator descobriu o Cartoon Cat É porque o Cartoon Cat pode existir, será? Ah, não Não Porque eu já pesquisei Eu já pesquisei minha mãe, minha irmã, minha namorada O Enaldo E todo mundo ele conhece Todo mundo existe E agora ele conhece o Cartoon Cat também Ah, meu Deus do céu Eu tô acreditando Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu não tô acreditando Se você assistiu esse vídeo por aqui Comenta aí Vamos bugar o Akinator Sério Comenta isso Vamos bugar o Akinator Que Eu quero muito bugar o Akinator da próxima vez Eu ia ter que dar bugar o Akinator depois dessa pergunta Só que agora eu fiquei um pouco em chão Então Vou finalizar esse vídeo por aqui Mas Deixa isso nos comentários Que eu vou dar um coração Todo mundo Comentário Fechou? Ó, não esquece de deixar o like aqui no vídeo De me seguir lá no Instagram Arroba E ficar atento lá No seu Instagram Porque em qualquer hora Eu posso te seguir Tá bom? Se você tiver comentado O que eu pedi pra comentar Se estiver me seguindo Se estiver aqui no meu canal Fechou? Então é isso galera Muito obrigado Se você assistiu esse vídeo até aqui E Meu Deus Tchau 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 Tchau